Música Onde é que acha que matou a Amélia? Foi a arrecadação Mato bem, bato bem amigo Vem bonda, vem bonda Mato bem que eu ato contigo Vem bonda, vem bonda Mato bem, bato bem amigo Vem bonda, vem bonda Mato bem que eu ato contigo Música Está, tem que chegarmos Música 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 Vamos poder contar a nossa história Música Que o peito vai e a gente não fala Quanto mais que o corpo sabe e a gente cala E agora, se é hora, se é hora que tu dizes Outra hora só chora, só chora quem quis A aurora é agora, bate o pé e diz Vem bonda 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 É preciso construir e cuidar Muito talento e muito trabalho Esta e a vossa criatura Hoje em dia